As coisas de tudo lá da minha garagem na parte de cima Eu tenho que tirar do laboratório do Stan É, eu tô pensando em fazer umas modificações no meu laboratóriozinho Eu posso colocar umas mesas assim, colocar umas televisões maiores Colocar umas cápsulas e umas armaduras É, seria bem legal, né? Talvez eu possa fazer isso, mas eu preciso tirar umas coisas que meu pai trouxe pra cá e eu esqueci de tirar Inclusive ele disse que essa coisa que era do meu avô e eu não podia mexer Só que como eu sou curioso, eu vou mexer e vou ver o que tem dentro, né? Vamos dar uma olhada 3, 2, 1 e... Fecha os olhos É só tranqueira e um celular de 1930 E esse celular aqui é mais velho que tudo Que estranho, cara Tá, deixa eu pegar um pra ver 3, 2, 1 e... Oxi Que isso? Eu ganhei... Eu ganhei uma roupa ninja Tá, e é vermelha É bem diferente, não é laranja, ela é vermelha Que coisa bizarra Ah, deixa eu guardar esse treco aqui Tá, beleza, né? Tá tudo bem Oxe, que estranho Será que isso não funciona com outras pessoas? Não sei, né? Deixa eu dar uma olhada bem diferente Morfador Não, 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 não Não é possível Eu tô com medo de mexer esse treco Tá Eu vou chamar então cobaias Cobaias Isso, vou chamar duas pessoas pra me ajudar A utilizar aquilo Deixa eu chamar Deixa eu ligar pra Liza Vamos ver se ela tá online Olha só, ela tá online Deixa eu ligar pra ela Tá chamando Oi, você tava online falando com quem? Posso saber? Ah, ia te mandar vocês e agora Ah, entendi Não tava falando mal de mim pra mim Não, né? Não Tudo bem, Liza Eu preciso que você me acob... Quer dizer É, eu preciso que você venha aqui em casa Eu tenho o presente O presente já tô indo Isso, o presente vai te dar Agora eu vou chamar pro meu também Tá bom, diz, amigo Tchau, beijos Ok Liga agora pro Alex Tá chamando Ele também tá online Tá fazendo o quê? Tá chamando Tu 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 O Alex não atende, cara Ele nunca atende o Lars Sempre isso Tá, ele não vai Ele tá fora de hora desligado Cadê meu presente? Cadê meu presente? Querida, senta ali no sofá A gente só fala com o Alex, sabe? Peraí, o Alex? Aham, só um minuto Presente pra mim, pro Alex? Aham, trouxe o presente pra ele Alex Nossa, achei que era um pedido de casamento O que que tu quer? Vem logo pra cá, Liza Eu posso comer? Ah, vem logo pra cá, Liza Pensou que era um casamento, cara Tô lascado Ah, irmão Vem logo Ah, não tem que passar me beola, meu filho Não, não, não Vem logo Presente Presente pra você Coisa Oi, Liza Não tinha uma coisa aqui? Fala Ah, é que eu tava limpando Eu deixei lá na sala de troféus Depois eu coloco aqui O que que eu perdi? Tá bom Ui, você tava me pedindo de casamento Alex Não, na verdade não Eu tenho um preso Não, é que ele tá com... Tá doente Isso, tô doente Mas ele tá pulando, saltitando pra lá e pra cá É por isso que ele tá mal Gente, olha só Eu quero mostrar uma coisa pra vocês É por isso que a gente chamou Entendi isso É... Ah, desagueto Fiquem parados bem aqui na... Não, 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 não Não encosta não Ó, fica parado bem aqui na frente Eu quero te mostrar umas coisas Olha só Quando eu pego esse celular velho do meu avô Olha o que acontece comigo Da hora Da hora, né? Roupa legal Sim Roupa ninja Sim Mas quando eu peguei isso Eu consegui meio que saber das memórias De quem utilizava isso Como assim? Sim Eu simplesmente consegui ver as memórias de antigamente Das pessoas que utilizavam esse celular Olha que celular velho Tipo dinossauros Não É, na verdade... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eles se chamavam de Power Rangers Deixa eu ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Clica... Pega aí Tem de várias cores Tem vermelho Vermelho não, peguei no caso Tem de azul Tem também verde Tem também amarelo e rosa Ah, eu vou pegar o rosa Pode pegar Ah, eu vou pegar o vermelho não Vou pegar o vermelho não Ah, eu vou pegar o azul Ah, não, eu vou pegar o azul Ah, não Pega o azul Ah, lá, você ganhou também Ah, eu vou pegar o azul Ah, eu tô com uma roupa também Sim, 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 sim Que legal Gente, beleza, ok Agora, é... E agora, o que que você faz? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra baixo Bom, eu, pelo que eu... Clica, tá bem empoeirada Tá muito empoeirada Inclusive, tá muito empoeirada Aí, aí Pelo que eu vi, é... Vocês não receberão as memórias? O que é fácil? A gente protegia A gente protegia a cidade Contra os monstros Tipo heróis Sim, tipo heróis Temos heróis Eu tô recebendo as memórias agora Aham Nossa, que legal Eu era bonita Tá, ok Hora de morfar Estão prontos Ah, que que é isso? Que da hora Olha só isso Como você fez isso? Porra de vermelho são orai Ah, que legal Ah, é simples Agora eu entendi Eu também quero O Alex também Funcionou Nossa Ele também transformou Aprende comigo Nossa Laysa Tua vez, Laysa Hora de morfar Tá pronta? Tô pronta Toma essa E aqui E... Tchau Ui, isso é muito legal Ela morfou também Ela ficou muito legal Gostei Gostaram? Agora Ai, ai Esse treco dói Dá mais dano Dá, dá mais dano Dá, sim Dá muito mais dano Ai, ai, ai Dá muito mais dano Esse treco dói Eu gostei disso Tá bom, gente Hora de desmorfar Pronto Ah, eu vou querer não Agora não Nossa, aquela roupa é apertada, viu? Prendeu tudo É bastante apertada Mas olha Se eu consigo... Deixa eu tirar minha roupa normal E pronto Perfeito Ah, não, eu não quero Eu quero ficar com essa Você gostou dessa? Não sei Vou ficar com essa Ai, mas inclusive O que foi? Vou fazer pipi Já vai fazer pipi? Ah, né A roupa tava apertada É que você me chamou e tal Eu tô vindo correndo Sai da luz e tal Você tava fazendo o que, Alex? Você tava com vontade de fazer pipi agora Tá fazendo o ponto Ah, então vai lá Vai lá fazer pipi Tá bom Laysa, mas olha só A gente pode virar herói Eu sou uma ninja Toma essa Gente, você é uma ninja Toma, toma Tá, ok Ô, Laysa, agora Eu quero ser uma heroína agora Isso é um novo sonho Laysa, pelo que eu entendi Quando eu recebi as memórias Eu sou como se fosse o líder O Power Ranger vermelho Você é o líder? Sim E eu sou o quê? Só que eu preciso de mais pessoas A namorada do líder Sim É A gente pode chamar a Mika E chamar o Saulo E também o Pedro E o Gay E a Pim E todo mundo vai virar super legal Todo mundo vai virar Ranger Mas eu só tenho mais Mas eu só tenho só mais dois E eu teria que chamar mais duas pessoas Pra equipe Pra salvar a cidade Tá, e chama a Mika e o Saulo É Pode ser Gente Que foi? Sou Rui Por quê? Que? Lá fora Fala direito, meu filho Lá fora tem o quê? Lá fora tem o quê? Alex, o que você... Lá fora tem o que? Lá fora tem o que? Lá fora tem o que? Tá bom Tem o que? Tem o que? Tem o que? Tá, eu não sabia Que ia aparecer o que? Tá, ok Samurais estão prontos Hora de morfar Vai 3, 2, 1 Hora de morfar Aí Beleza? Mas a gente nem sabe lutar direito Hora de morfar Alex, você acabou de ganhar uma roupa super da hora E super legal Vamos nessa Mas a gente não sabe utilizar direito da roupa É, inclusive... Eu também não sei como utilizar direito da roupa Mas tem muitos Ok Tá, a gente precisa de um jeito de acabar com eles Estão prontos? O que a gente faz? Vai, vamos nessa Então é essa Tá Nossa, esse monstro é muito feio, gente Ele é como se fosse um alienígena Ele é horrível Ele é feio demais A cara dela não é assim, seu pilantra Alex, eu vou acabar com tua raça Depois que a gente acabar com esses monstros aqui Tá bom? Inclusive, eu não tô usando minha espada Porque eu ainda não sei usar Vai, toma essa Beleza? Eu preciso acabar com eles De um jeito Gente, eu vou levar isso pra vocês A gente precisa trabalhar a equipe, tá? Vai trazer pra gente, já tô com um monte Ah, é o tanto que eu tenho aqui E eu, olha Ah, é uma, é uma, é uma Beleza Eu consegui uma espada Boa Vai, acaba com eles Ai, meu Deus Isso tá impossível Alguém pode ver Eu sei, eles são fortes Tá Eu preciso concentrar E tentar conseguir Ai Como que alguém era um ranger naquela época? Era bem difícil enfrentar esses monstros Impossível É Tá vendo, gente? Esse herói também tem essas paixões A gente tá enfrentando um monstrego feioso Vai te salvar, Alex Espera um momento Beleza Acabar com eles Foi mais um Ah, já entendi O que foi? Se concentra que você vai entender Tá bom É bom se concentrar Tá Eu não consigo me concentrar Se concentra Ok Se concentra O máximo que der Se concentra Vai, três, dois Vamos me concentrar Respera Vai dar tudo certo Eu vou acabar com esses monstros Tem Ah, isso Beleza Beleza Se concentra Ele é muito mais forte Que eu acho Concentra Beleza Beleza Isso E toma Concentra E toma Eu tenho certeza que você Você tem que deixar Nossa identidade secreta Grande poderes Vem grande responsabilidade Porque se Mas você falou que tem mais dois Eu sei que tem mais dois integrantes Mas a gente precisa Pode chamar ela Então Chama ela Vai lá Alex Faltou azul É, faltou azul Na verdade Falta o verde Falta o verde ainda Tá Mas pelo que eu entendi A gente virou samurais Então a gente consegue Utilizar espadas E também tem flexibilidade Você se sentiu um pouco mais flexível? Ah, agora eu tenho que aprender A usar de outras coisas Que nem a espada Aquelas espadas Tinha umas coisas Que eu vi Mas eu nem consegui usar direito Mas Com o tempo A gente pode aprender Vamos pesquisar Vamos embora Será que esses Novo eram também Um Power Ranger? Sei lá Pode ter que eu ver comprado Mas Tá, vamos nessa Inclusive Eu acho que vou pegar Os outros morfadores E guardar Porque se alguém pegar Aquele crédito O que foi? Do seu quarto Pera aí Eu tô indo Aguenta aí O que? Ah Você nunca reparou Essas fotos não? É minha foto É minha do Isa Raro de vir reparar As coisas de vez em quando Ah é Foi o dia Quando eu tava ensinando A Isa Dirigir um carro É Ela quase bateu no meu carro Deve ter passado mal Ainda bem Vamos pesquisar aqui Beleza? Aham Beleza Pesquisa aí Que eu vou pegar Os outros morfadores E guardar Tá bom? Tá bom Guarda bem Guardadinho Tchau 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 Obrigado.